Na sede da Polícia Federal em Goiânia estão o ex-presidente da Getop, Jaime Rincon, numa cela e o advogado Pablo Rogério de Oliveira, que tem direito a ocupar uma sala especial. O policial militar, Márcio Garcia de Moura, que guardava em casa 940 mil reais, está no presídio militar. Dois suspeitos, Rodrigo Rincon e o empresário Carlos Alberto Pacheco, estão presos em São Paulo. Os cinco fariam parte de um esquema montado para receber propina da Odebrecht. Algo em torno de 12 milhões de reais. Segundo a investigação, há indícios de que Marconi Perillo, por intermédio de Rincon, teria recebido ilicitamente recursos para suas campanhas eleitorais de 2010 e 2014 em troca de patrocinar os interesses da construtora no Estado. De acordo com o que foi relatado à Justiça Federal, Perillo seria o líder do grupo criminoso. Em maio do ano passado, Marconi e Rincon foram citados em delação da Operação Lava Jato. Cansei de dar dinheiro para o Marconi Perillo através do Jaime Rincon. O Marconi Perillo nunca fez um nada para mim no Estado de Goiás. Há indícios de que Rincon teria apagado e-mails anteriores a agosto de 2016 para esconder provas da Lava Jato. A delegada que cuida do caso se manifestou contra a revogação da prisão temporária de todos os envolvidos, devido à grande quantidade de dinheiro em espécie apreendida, o que indica que o grupo encontra-se em plena atividade. A prisão temporária vence na próxima terça-feira, depois de cinco dias corridos, mas a Polícia Federal pode pedir à Justiça a prorrogação do prazo até a conclusão do inquérito. Jaime Rincon recebeu aqui a visita do advogado de Marconi Perillo. Antônio Carlos de Almeida, o CACAI, pediu à delegada que o ex-governador e candidato ao Senado seja ouvido somente depois das eleições. A defesa de Rincon diz que não houve nenhum fato novo que justificasse a prisão do cliente neste momento.